Olá, eu sou a chefe Manu e hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de um bolo de queijo que fica um espetáculo com esse friozinho um café um chocolate quente é top nós vamos precisar de três ovos meia xícara de azeite uma xícara de leite 200 gramas de queijo ralado aqui eu tenho usando mussarela um pouquinho de parmesão e um pouquinho de provolone três xícaras de polvilho doce uma colher de café de sal e uma colher de sopa de fermento e é muito simples o preparo desse bolo de queijo nós vamos pegar todos os ingredientes e bater no liquidificador levar ao forno para assar pré-aquecido por 30 minutos vamos lá então então a gente começa pelos líquidos uma xícara de leite meia xícara de óleo tô usando óleo de soja três ovos que você aproveita quebra separadamente para ter certeza que não vai estragar sua receita aqui a gente tem polvilho doce eu tenho duas xícaras mais uma então são as três xícaras de polvilho doce que vão que pedem na receita e a outra xícara o sal a colherinha de chá e aqui eu tenho queijo como eu falei para vocês eu tenho uma misturinha de mussarela provolone e parmesão mas no total são 200 gramas e você pode usar o queijo que você tiver em casa e agora eu vou colocar só a metade e vamos levar para bater eu vou ajudar aqui com uma colher soltar as laterais onde o polvilho gruda e vou ligar novamente depois de bem homogêneo nós vamos misturar o restante do queijo e a colher de sopa de fermento pronto essa é toda a dificuldade da nossa receita misturar tudo com a nossa massa já batida aqui eu tenho uma forma de buraco no meio eu vou usar spray desmoldante mas se você não tem uma coisa em casa você conta em farinha tranquilo sem problemas vai dar certo também a praticidade do spray desmoldante se você faz bastante bolo em casa e gostar da nossa receita e querer fazer muitas vezes é aconselho ter um spray desmoldante e nossa massa linda uns pedacinhos de queijo na forma agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido em 180 graus por aproximadamente 35 minutos enquanto nosso bolo de queijo está no forno nós vamos preparar um delicioso chocolate quente para acompanhar e os ingredientes são uma xícara de leite 100 gramas de chocolate eu estou usando meio amargo 40 por cento mas você pode escolher o chocolate da sua preferência estou usando meia caixinha de creme de leite que é 100 gramas uma colher de canela uma colher de sopa de açúcar que também vai depender do seu paladar se gostar do chocolate quente mais docinho acrescenta mais se não uma colher de sopa é o suficiente uma colher de sopa de leite em pó e uma colher de sopa de amido de milho nós começamos com a panela ainda fria e fora do fogo a misturar o leite o açúcar o amido de milho e o leite em pó aí a gente mistura fora do fogo todos esses ingredientes para ficar bem homogêneo agora com os nossos ingredientes já misturados nós vamos levar ao fogo baixo até começar a levantar fervura eu busquei um fuê que é esse batedor de arame que ajuda a misturar bem e não empelotar ó o nosso creme que tá só a primeira etapa ainda começou a engrossar ficou mais cremosinho a gente vai abaixar o fogo mais um pouquinho e misturar o restante dos ingredientes que é o chocolate que eu tô usando 40% cacau mas você pode usar chocolate em barra pode usar outro chocolate que você goste a canela também é a gosto aqui eu tenho uma colher de chá mas vou botar só a metadezinha dela e creme de leite de caixinha que eu tenho meia caixinha só misturar após 35 minutos de forno olha que lindo o nosso bolo de queijo e agora a gente vai levar a mesa para servir junto com o nosso chocolate quente e aí 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 Um perfeito lanche de inverno, bolo pão de queijo, crocante por fora, macio e delicioso por dentro. Chocolate quente com canela. Ficou com canela.